Boa tarde, internautas e todo mundo ligado aqui no canal do Hoje News, começando mais uma edição do Hoje News Esportes. E ao meu lado, para comentar o programa, a jornalista Beatriz Mona. Como é que você está, Beatriz? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Hoje News Esportes. Eu estou bem, Felipe. E você? Eu estou muito bem. No programa de hoje a gente tem muito assunto para falar. A gente vai falar principalmente dessa rodada da Série B. Hoje a gente tem jogo do Goiás, a gente tem jogo do Vila Nova, que assim como o Goiás no último final de semana, o Tigre vai voltar a contar com a sua torcida no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vamos falar da seleção feminina que ganhou o segundo amistoso contra a Argentina, categoria de base. Vamos falar também do Atlético Inês, que contratou o jogador de rival. Então a gente tem muita coisa para falar no programa de hoje. E a gente vai começar, Beatriz, falando do Vila Nova, né? O Vila Nova aí que se prepara para enfrentar o Confiança, como a gente tinha até destacado, né? Fez um bom jogo contra o Curitiba. Acabou dando uma... mas acabou perdendo, né? Aí fica aquele... jogou bem, mas fica a esperança de quem sabe um jogo melhor hoje, né? É, Vitor. O Vila Nova, como nós havíamos comentado, como você ressaltou no programa de ontem, que embora na última rodada tenha feito um bom jogo, jogou bem contra o Curitiba, o resultado foi negativo, né? E para o jogo contra o Confiança não adianta só jogar bem. O Vila precisa da vitória e o Confiança chega motivado para essa partida, já que na última rodada venceu o Sampaio Correia. Então não vai ser um jogo fácil. Mas o Vila hoje tem um time muito bem organizado e tem todas as condições necessárias para vencer o Confiança. Além do mais, vai contar também com a presença do torcedor, que pode ter um papel fundamental nessa partida. Partida essa que pode ser vista como confronto direto na luta contra o rebaixamento, né, Felipe? Apesar de ser um confronto difícil, o Vila tem todas as condições necessárias para vencer o Confiança. Exatamente, o Vila Nova aí, olha só. Vila Nova e Confiança, partida que acontece no Onésio Brasileiro Alvarengue, como a gente destacou, partida que vai contar com a presença do público. E quem falou justamente sobre a presença do público, sobre ter a massa colorada ao seu lado, foi o volante Moacir, jogador que já tinha uma passagem pelo Vila Nova, acabou rodando, Atlético-NN, estava no Criciúma, voltou para o Tigre, e agora vai ter mais uma vez a nação colorada, né, a massa colorada ao seu lado no jogo de hoje contra o Confiança. Então vamos ouvir aqui o Moacir. Cara, eu acho que eu sou prova viva disso, né, o nosso torcedor é o 12º jogador, né, eu vi isso, eu vivi isso, a importância da torcida. E pelo momento, né, eu acho que necessitamos disso, né, quero até pegar um gancho e chamar o torcedor, né, falar que ele vinha nos apoiar, né, A gente não pode chegar aqui e garantir a vitória, mas empenho, né, vontade de vencer, amanhã, à noite, não vai faltar, sem dúvida nenhuma. Então a gente conta com o torcedor, espera que eles venham em massa, né, o máximo possível, que nesse momento é muito importante, e vai nos ajudar muito. Aí o Moacir, né, falando sobre esse retorno da torcida, é claro, um momento muito importante, né, O Goiás teve esse privilégio no último final de semana, contou ele com os seus torcedores, e o Vila Nova agora também vai ter a presença da torcida ao seu lado, né, Bia? É, vai ser um fator muito importante, né, acho que a torcida traz uma energia boa para o jogo, traz uma energia boa para os jogadores, então é um fator importante. A gente sabe o tamanho da torcida do Vila Nova, o tamanho da importância da torcida do Vila Nova, né, que é, sem sombra de dúvida, ao longo dos anos, vem carregando o Vila ao longo dos seus momentos importantes, como é claro, a gente não tem como esquecer a final do Campeonato Brasileiro da Série C, né, mais de 40 mil pessoas estiveram presentes no Serra Dourada naquela oportunidade. E aí quem falou sobre o jogo de hoje, e é claro, aproveitou para chamar a torcida, que o Vila Nova ainda está com seus últimos ingressos à venda, não vai ter venda de ingressos na hora do jogo, só venda antecipada, foi o treinador Igor Magalhães. Ele que nessa segunda passagem, depois do pedido de demissão do Emerson Maria, ele conseguiu duas vitórias, um empate, e aí, infelizmente, a derrota no último final de semana para o Coritiba. Vamos ouvir então o Igor Magalhães sobre a torcida e, é claro, sobre o jogo de hoje à noite. Antes de responder, quero aproveitar a oportunidade, né, para reforçar o pedido do nosso torcedor, sei que vai comparecer, né, eu sei que vão estar presente e, ao mesmo tempo, dizer que o quanto é importante a presença deles, a energia deles, principalmente nos contagiando dentro do campo, para a gente tentar vencer o jogo, um jogo muito difícil, né, e a gente conta muito com o nosso apoio, com o apoio do nosso torcedor. E aí, voltando à sua pergunta, infelizmente, deu, no final do jogo, deu um pouco de frustração pelas oportunidades que tivemos e não fomos tão felizes assim para poder concluir bem, né. Mas, ao mesmo tempo, já nos deixa uma esperança enorme, porque conseguimos fazer um grande jogo, temos uma oportunidade em casa agora, né, de duelar contra o Confiança, sabemos da grande responsabilidade que é o jogo, tanto para nós quanto para eles, né. É um confronto praticamente direto pela manutenção dentro da competição. A gente sabe que a gente tem a nossa força em casa, né, com agora, com o apoio do nosso torcedor. A gente vai ter que ter um controle mental muito forte, né, a gente sabe que o adversário está... Hoje é um adversário bem diferente do que vinha sendo, bem organizado, né, tem o seu padrão de jogo, tem as suas ideias, está vindo de vitória. E a gente entende que vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. O adversário vai querer totalmente jogar no nosso erro, a gente está ciente quanto a isso, né. A gente tentar fazer um jogo, minimizar todas as situações de erro, para tentar fazer um jogo de erro zero e assim vai nos aproximar muito de conseguir o nosso resultado. Mas desde já eu já falo que será um jogo muito difícil e a gente... Tomara que nós estejamos muito felizes nas nossas ações, na nossa proposta de jogo, para ser um pouco mais efetivo. Aí o Igor Magalhães, é claro, falando sobre o jogo, que a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai trazer a arbitragem e as escalações para poder falar sobre esse jogo. Eu queria aproveitar para mostrar o vídeo, a chamada que o Vila Nova fez, a Tigrão TV fez, para a sua torcida, para contar com o torcedor de novo no Onésio Brasileiro Avarenga. Olha só, a festa que eles fazem é muito bonita. Não só do Vila, é claro, Atlético, Goiás, todo mundo... A torcida... Ele é muito apaixonado, né. É, claro. Não abandonam o time na pior fase. É o famoso time da massa, né, o time do povo. É o time do povo, é o time do Vila Nova. Vamos ver, então, essa vídeo, essa chamada que a Tigrão TV fez para os seus torcedores. Vamos conferir. O último jogo profissional com torcida no Oba foi dia 1º de março de 2020. Um clássico. Desde então, muitas coisas aconteceram. E festa, amor! Foram 568 dias, e uma palavra traduz essa distância. Saudades! Chega de TV, vem o Oba te espera! Aí, o Oba te espera. Então, para quem ainda está procurando ingresso, a última parcial ainda tinha mais alguns ingressos à venda, né. O Vila Nova colocou-lhe cerca de 800 ingressos à venda. A outra parte era destinada aos sócios torcedores que confirmaram sua presença. Então, a gente vai ter hoje, no Estádio Onésio Brasileiro, a Uvarenga, Vila Nova e Confiança. E aí, já vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portal, no hoje.com, para quem, é claro, quer ficar muito bem informado, né. Aumento. Vindo de derrota, Vila Nova conta com o retorno do seu torcedor para tentar voltar a vencer na segunda hora. A matéria do querido Breno Modesto, nosso companheiro aqui do Jornal Impresso e também do Jornal Hoje, no nosso portal, hoje.com. E ele destacou na foto o Moacir. Moacir que pode ganhar a oportunidade, pode seguir como lateral, pode voltar a jogar também no meio campo. Vamos dar uma olhada, quem comanda o jogo e as prováveis escalações? Olha só, o jogo começa 9h30 da noite, vai ter um quarteto catarinense. O árbitro é o Diego da Costa Cidral, de Santa Catarina, que vai ser auxiliado pelo Johnny Barro de Oliveira e pela Gisele Casaril, também, de Santa Catarina. Quem vai ser responsável pelo VAR vai ser o Rafael Trassi. E como é que vem as duas equipes, Beatriz? Vila Nova vem com Jorge, Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Colasso, Pedro Bambu, Arthur Rezende e Thiago Real, Kelvin, Cleiton e Alisson. O time do Igor Magalhães. Só uma duvidazinha ali no meio campo, né? Pedro Bambu, Ader Monteiro, acredito que vai depender do exame do Pedro Bambu, né? Ele tinha feito um exame de imagem, está na dúvida se vai ou se não vai para o jogo, o Vila está tentando segurar essa informação. E o Confiança vem com Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nilei, Adalberto e João Paulo, Margson, Álvaro, Jamerson e Ítalo, William Santana e Thiago Reis. Isso é a equipe do Luizinho Lopes. De olho, Adalberto, campeão da Série C com o Vila Nova, o Jamerson, que marcou os dois gols da vitória do Confiança no último jogo sobre o Sampaio Correia, inclusive vitória que tirou o Confiança da Lanterna da competição. E é claro, o William Santana, conhecido aqui já do futebol goiano, o Thiago Reis também já passou pelo futebol goiano, o William Santana jogou no Atlético, o Thiago Reis jogou nas categorias de base do Goiás. Então hoje, nove e meia da noite, tem um palpite para o jogo, Beatriz? Eu acredito na vitória do Vila. Você acha que vai dar Vila? Acredito que vai dar Tigrão. É igual o jogo do Goiás, o Goiás que enfrentou o Brasil de pelados em casa não podia perder, tinha que somar os três pontos. É o jogo, realmente, que o Vila Nova precisa somar esses três pontos para tentar se distanciar. Na última rodada, ele viu o Confiança ganhar, o adversário de hoje, viu o Londrina acabar tropeçando, mas já tem que se preocupar com vitória, então já tem que se livrar, tentar sair de perto, quanto antes, tentar abrir uma margem ali para a zona do desabaixamento, até para poder respirar um pouco melhor, tentar ir para o meio da tabela, que é onde eu falo, o Vila Nova tem que estar, tem que estar no meio daquela bagunça que é aquele meio de tabela que rapidamente você está em oitavo, rapidamente você está em décimo quarto, aquela zona da bagunça que a diferença de pontos é realmente muito pequena. Não dá mais para o Vila só continuar jogando bem, o time está bem organizado, agora precisa pontuar. Exatamente. E quem também joga hoje, só que sete horas da noite, é o Goiás Esporte Clube, olha só, o Goiás vai enfrentar o Havaí lá em Florianópolis, fora de casa, o Goiás está com uma sequência boa em Santa Catarina. Exatamente, o Goiás está invicto há cinco anos jogando em Florianópolis, Felipe. E o primeiro turno, o Goiás levou a melhor, lá na Serrinha, venceu o Havaí. Se nós formos analisar em relação à primeira fase, hoje o time do Goiás está melhor organizado, por isso que se espera que o resultado se repita. Mas não vai ser um jogo fácil, o Havaí que vem de uma derrota para o Remo, está a quatro posições do Goiás e quer entrar no G4. Então eles vão brigar por essa vitória. Também terão a vantagem de jogar em casa com a presença da torcida, esse é um ponto positivo para o Havaí. Jogo complicado, mas ainda assim o favorito é o Goiás, que não quer deixar de pontuar e garantir o acesso à Série A. Exatamente. A gente precisa lembrar que a última vez que o Havaí enfrentou um time goiano, veio em Goiano e perdeu para o Vila Nova. Então o Goiás ali, o Havaí que sempre fica rondando naquela área, às vezes entra no G4, às vezes fica quinto, sexto, sempre está sondando, não consegue se firmar entre os quatro primeiros colocados, mas vai ficando ali naquela zona da bagunça. Tem como treinador o Claudinei Oliveira, que já teve duas passagens pelo Goiás, inclusive estava até recentemente, comandou a equipe naquele começo de Série A em 2019, depois do acesso, aí depois daquelas duas goleadas para o Flamengo e para o Santos acabou sendo demitido. Está de volta no Havaí, está fazendo uma boa campanha no Havaí, está tentando colocar a equipe entre os quatro primeiros colocados. O Goiás deve ter algumas novidades no sistema defensivo, a principal delas o zagueiro Matheus Salustiano, ele que deve ganhar uma oportunidade, veio da Ferroviária de São Paulo, onde estava trabalhando com o Pintado, veio sob a indicação do próprio Pintado, o Pintado foi embora, ele não estava jogando direito, agora vai ganhar uma nova oportunidade nesse time titular do Goiás. Então vamos ouvir aqui um pouco o Matheus Salustiano falando sobre essa chance e é claro, sobre o jogo de hoje à noite. O jogo de amanhã é um jogo muito importante, a gente quer continuar defendendo a nossa invencibilidade, que já duram dez jogos, a gente quer chegar, a liderança sim, quer encostar no Curitiba e quer se distanciar mais ainda do Havaí. A gente quer aumentar o número de pontos e distâncias sobre eles amanhã. A gente vai respeitar o adversário, mas a gente não vai deixar de jogar o nosso futebol, que é o que a gente vem fazendo nas últimas partidas. Isso que tem nos dado constância dentro da competição, né? O nosso estilo de jogo, o nosso estilo de jogo a gente vem, propõe, não interessa o adversário, se está dentro de casa ou fora, a gente vem sempre buscando ganhar os jogos. É, o Goiás vem jogando para vencer, já tem algumas rodadas, já é o campeonato inteiro, porque o Goiás realmente vem fazendo uma competição muito boa, seja na época do pintado, depois trocou de treinador mesmo, estando na parte de cima da tabela, trocou o treinador, veio o Marcelo Cabo, segue brigando na parte de cima da tabela, o Goiás então tentando vencer mais uma fora de casa para seguir na caça do Curitiba, mesmo se vencer hoje, o Curitiba joga na quarta, mesmo se vencer hoje, o Goiás não dorme na liderança, porque empataria em número de pontos, mas o Goiás ficaria com uma vitória a menos do que o Curitiba, então não tem como ser líder nessa rodada, mas é claro, pode encostar ainda mais no Curitiba, caso a equipe paranaense também tropece. E para quem, é claro, está ligado no hoje.com, matéria do Vitor Pimenta, também nosso companheiro aqui na versão impressa e na versão online, Goiás enfrenta o Havaí com a presença de torcedores, mas dessa vez a favor somente do rival, que a gente precisa lembrar que está tendo a liberação da torcida, teve a liberação da torcida para todos os clubes na Série B, mas não tem aquele famoso 10% para o visitante, é só a torcida da equipe mandante, até para evitar outros problemas, então é sempre a torcida é só do time mandante. Vamos baixar aqui, vamos dar uma olhadinha em quem comanda o jogo e as prováveis escalações? Olha só, então um trio mineiro e aí o quarto árbitro, é claro, o quarto árbitro catarinense. Quem vai comandar o jogo de dentro do campo é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, auxiliado pelo Marcos Vinícius Gomes e pelo Ricardo Júnior de Souza. E aí como é que vem as equipes, Beatriz? O Havaí vem com Gledson, Yuri Oliveira, Betão, Fagner, Alemão, João Lucas, Bruno Silva, Jean Kleber, Lourenço, Copete, Getúlio e Vinícius Leite. Técnico, Claudinei Oliveira. O Goiás, ele vem com Tadeu, Apodi, David Duarte, Matheus Saluxiano, Hugo, Rezende, Caio Vinícius, Diego, Elvis, Alef Manga e Nicolas. A equipe aí treinada pelo Marcelo Cabo. Tem um palpite? Você acha que vai ser vitória goiana também? Acredito que vai ser vitória do Goiás, o Goiás é o favorito. É, o Goiás vai fazendo uma boa campanha e também acredito que, quem sabe a gente pode voltar no programa de amanhã com edição, com a vitória dupla de goianos, né? Exatamente. Uma vitória aí, Goiás e Vila Nova vencendo na mesma rodada já não é uma coisa muito comum, né? Até pela situação do Vila Nova que tá precisando vencer um pouco mais. Vamos ver se a gente volta amanhã com boas notícias para os dois clubes goianos. Mas são dois goianos que têm chances de conseguir a vitória. Então acredito que amanhã a gente vai chegar aqui no programa com boas notícias. É, a gente torce pra isso, né? Até lembrando que é o último jogo antes do Clássico de sexta-feira. Exatamente. Então uma vitória do Goiás fora, uma vitória do Vila em casa é uma vitória que dá moral pro Clássico de sexta-feira à noite, né? Então vamos ver aí como é que o Goiás vai se preparar pra jogar fora de casa e o Vila Nova vai jogar com a presença da sua torcida no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vamos mudar de assunto? Vamos falar do Atlético Goianiense. O rubro negro não tem partida nesse meio de semana. O Campeonato Brasileiro faz uma pausa, né? Teve a rodada nesse final de semana. Teve jogo ontem, a gente vai mostrar os gols daqui a pouquinho. Volta com rodada apenas no final de semana, porque nesse meio de semana a gente tem Libertadores e também Copa Sul-Americana. Com essa pausa, com esses dias aí pra treinar, o Dragão, que tava com folga no Elenco ontem, aproveitou pra surpreender, Beatriz. O Atlético, então, anunciou a contratação, não anunciou a contratação, né? Vazou. E eu vou botar aqui vazou, porque quando se faz aqui, ó, quando se posa pra uma foto, é de se esperar que essa foto vai pra algum lugar. Não foi uma foto vazada, vazada, mas o Atlético ainda não oficializou o Jefferson, o que vai acontecer muito em breve, é claro. Já tá aí com o uniforme, já vai ter assinado seu contrato, tá só terminando os exames médicos e vai ser oficializado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Eu quero saber o que você acha dessa chegada do Jefferson, que fez toda a carreira no Goiás, base esmeraldina, toda a carreira no Goiás, agora vai jogar no Dragão na Série A. É, o Jefferson, que já estava nos planos do Atlético desde o início da temporada, né? Então, essa é uma aposta que o Atlético decidiu fazer. Porque o Jefferson, ele não é um jogador espetacular, Felipe, ele é um jogador regular. Inclusive, deixou muito a desejar no Goiás na Série B. Na Série A, o rendimento dele foi melhor, inclusive, ele foi titular em grande parte do campeonato. Mas esse ano, ele teve poucas oportunidades no Goiás e acabou ficando como reserva. É um jogador que tem precisão dos cruzamentos, mas que comete muitas falhas na marcação. Sem dúvida alguma pra ele, foi uma excelente oportunidade. é uma chance de recuperação pra ele, né? E já que o Barroca adora escalar um lateral, eu acredito que possa ter sido uma boa contratação. E eu espero que o Jefferson tenha sucesso no Atlético. Tenha sucesso no Atlético, né? Agora também parece que vai vir o André Felipe pro Goiás, né? Isso. O André Lima. Isso. O André Lima vai pro Goiás. A situação, como você bem lembrou, né? Você destacou muito bem. O Jefferson, o Atlético já queria o Jefferson, porque o Watson Batista é um fã particular do Jefferson. E a gente sabe que no Atlético quem manda prender e manda soltar é o Watson Batista. Não matou a Tadei de 2005, refundou praticamente o Atlético Uniense, tá com seu nome ligado eternamente e o torcedor tem que falar o nome do Watson Batista. E aí ele gosta do Jefferson. Ele tem suas preferências. É uma contratação que eu vejo uma contratação pra 2022. Por quê? O Jefferson tinha contrato até o final do ano que vem com o Goiás. Já tinha expressado, já tinha deixado muito claro que queria sair. Teve a oferta do Atlético, ele não quis ir porque estava esperando a oferta da Europa. O Goiás já recusou a oferta do Pumas, do México, do Alavés, da Espanha e a mais recente do Ludogorets, da Bulgária. A maioria era por empréstimo, o Goiás não queria emprestar, só queria vender. Não saiu. O Goiás trouxe então o Hugo, trouxe o Arthur, que veio do Brasil de Pelotas. Sim. Então, tem mais um jovem também na categoria de base que subiu recentemente, então não tinha espaço. Não queria usar o Jefferson. Assim como o Goiás não vai usar o Breno e só vai usar o David Duarte porque realmente o David Duarte é o melhor zagueiro do time porque se não, como os dois têm contrato até o final do ano, os dois também não seriam utilizados. É uma política que o Goiás já deixou bem claro até quase chegou a afastar o Leocena na temporada passada. Então, o Jefferson agora sem ter para onde ir para a Europa, sem enxergar a famosa proposta, vai para o Atlético Uniense. A primeira informação é que o contrato é de três anos, o clube ainda não oficializou, mas as primeiras informações que a gente tem é um contrato de três anos, então o jogador que o Watson gosta e a gente precisa pensar o seguinte, o Arthur Henrique chegou, teve algumas oportunidades, mas eu não vejo ele permanecendo para 2022, não é o cara que chegou e mudou o patamar do time, então acredito que ele não vai ficar. A concorrência pelo Nathanael, por ter sido o segundo ano de empréstimo do Internacional, ele já deve chamar a atenção, então é um jogador que o Atlético vai ter que fazer um investimento maior caso queira que ele fique. Se o Nathanael ficar, o Atlético não deve permanecer com o Igor Cariuso. Se o Nathanael não ficar, você já tem o Jefferson, já garante o Jefferson e aí o Igor Cariuso fica naquela avaliação para a próxima temporada. Então hoje são quatro laterais esquerdos, não vejo o Jefferson chegando e jogando, apesar de já ver ele à frente do Arthur Henrique tranquilamente. Mas como você falou, o Barroca gosta de um lateral, vem escalando dobradinha atrás de dobradinha, então se ele coloca Igor Cariuso e Nathanael pelo lado esquerdo, o Jefferson já é uma opção no banco de exércitos. Então vamos ver como é que o Jefferson vai se sair agora no Atlético Uniense, um contrato maior. E aí como você disse, o André Lima vai por empréstimo para o Goiás, ele só tem contrato até o final dessa temporada com o Atlético Uniense, ou seja, depois ficaria livre, vai para o Goiás ali no setor que deve disputar a posição inicialmente com o Rezende como o primeiro homem no meio campo, já que o Breno, como eu disse, não deve ser utilizado, só tem contrato até o final do ano e já expressou para todos os lados que não vai renovar com o Goiás, então deve ser escanteado pelo Clube Esmeraldino, ainda mais escanteado porque ele já não vem jogando e aí o André Lima chega para disputar a posição com o Rezende. Então, no geral, você até falou que para o Jefferson foi uma boa, né Beatriz? Você acha que para o André Lima também foi uma boa? Também acho, é um excelente jogador, eu acho que vai ter destaque, vai ter oportunidade, vai ter chances no time, eu acredito que é uma boa sim para o Goiás. O André Lima só tem 21 anos, a gente precisa lembrar disso, só tem 21 anos, ainda é um jogador meio que em formação, veio da base do Santa Cruz, fez uma base na equipe paulista do interior, se não me engano do Flamengo de Guarulhos, foi para o Santa Cruz, se profissionalizou, aí veio para o Atlético e só fez 10 jogos, mas os dois jogos que fez na Série A foi muito bem, jogou na Copa do Brasil, sete jogos pelo Campeonato Goiânico, acredito que ele vai conseguir dar uma encorpada bem também nesse time do Goiás, vai ser uma alternativa boa para o Rezende, característica um pouco diferente do que o Rezende vem que é um jogador um pouco mais de marcação, de posição física, o André Lima jogador um pouco mais técnico. Como eu disse, a gente teve um jogo ontem pela Série A, pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que encerrou a rodada do Campeonato Brasileiro e foi um empate, olha só, Cuiabá e Fluminense ficaram no 2x2 jogando lá na Arena Pantanal, então vamos dar uma olhadinha aqui nos gols, porque por muito pouco o Fluminense não saiu com a vitória, até saiu na frente com esse gol do Luiz Henrique, abriu o placar, um belo gol do Luiz Henrique, segundo jogo que ele faz gol consecutivo, olha o golaço que a fez. E muita coisa aconteceu em pouco tempo, no primeiro tempo aconteceu muita coisa, já tinha dois gols, em 19 minutos, Bobadilha 2x0, então 19 minutos já estava 2x0 do Fluminense. Aí já estava desenhado, você falou assim, será que o Fluminense vai ganhar tranquilo? Dois minutos depois, gol do Cuiabá. Olha só, o Cuiabá não deu nem tempo direito e o Cuiabá já descontou. Pênalti infantil do Samuel Xavier, Que pênalti besta. Olha só, pênalti besta que o Jonathan Cafu cobrou e descontou. Dois minutos depois, três, né? Se a gente for contar ali a paralisação, três, quatro minutos depois. Dois a um. Aí o Cuiabá para cima, para cima, para cima, buscou o empate com o gol do Felipe Marques. Então, final, placar final, Cuiabá 2, Fluminense também 2 no Campeonato Brasileiro. E aí, com uma rodada completamente encerrada, a gente teve pequena mudança na classificação da Série A. Vamos dar uma olhadinha aqui? A gente já tinha passado pela classificação ontem, né, Beatriz? Sim. Em relação aos jogos do final de semana. Mas o Cuiabá com a vitória, com o empate, quer dizer, o Cuiabá já foi para 28 pontos, né? Olha só, já passa, já sai daquele empate com o Atlético Paranaense em questão de número de pontos, enquanto o Fluminense segue ali na sua briga tentando, quem sabe, uma pré-libertadores, agora com 29 pontos, o dois, um na caçinha do outro ali atrás, né? Será que os dois tem bola para chegar na pré-libertadores? Vamos falar no cenário que tem um G8, você acha que o Fluminense consegue se manter nesse G8 aí? Não, o Fluminense está indo muito mal no campeonato. Acho que o Internacional até que sim, mas o Fluminense está indo mal. o Cuiabá em 9º te surpreende um pouquinho? Você esperava o Cuiabá em 9º? Não, não esperava. Eu também não. É o famoso Cuiabayer, né? É o Cuiabayer, é a equipe do Jorginho, né? É, exatamente. Não dá para duvidar de nada. Pois é. Mas é uma surpresa. Esse Cuiabá me surpreendeu um pouco. Confesso que o Cuiabá em 9º me surpreendeu um pouco. Até o Juventude estava fazendo a campanha muito boa, mas já começou a ter a queda de rendimento, já caiu para 16º. Vamos ver se o Cuiabá vai conseguir se manter ali pelo menos nessa primeira metade para tentar bregar para uma pré-Libertadores, o que eu também acho que é um pouco irrealista também para a condição do Cuiabá. Seria uma conquista maravilhosa para o Cuiabá, mas uma Sul-Americana para o Cuiabá seria ótimo, né? Perfeito. Não, seria uma... É basicamente o Atlético-Liense na última temporada, né? Acaba de subir, se espera que vai bregar para não cair, faz uma campanha sólida, morde ali uma vaguinha na Sul-Americana, está ótimo. Acho que seria uma ótima campanha para o Cuiabá. A gente estava falando sobre o Atlético-Liense na Série A, vamos falar do Atlético-Liense na categoria de base. O Dragão jogou mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, não é nenhuma novidade. Perdeu de novo. E perdeu mais uma vez com o gol no final. Já teve Bahia, já teve empate com o Palmeiras, já teve o jogo semana passada contra o Santos, no final de semana perdeu para o Internacional. Vamos dar uma olhadinha então nos melhores momentos e, é claro, os gols da partida dessa derrota do Atlético-Liense no Brasileirão Sub-20. Vamos lá. A equipe do Atlético, virada de jogo foi errada, a bola vai sobrar para o Cadorino e bateu para o gol, defendeu, Léo! Léo! Para o Campeonato e o Matheus Dias tem espaço o meia do Inter. Bateu de longe, Léo, defende dois tempos. Chegou ali o Thiago Barbosa, ganhou de cabeça e veio o Atlético de novo. João Vitor, bateu para o gol! Fica com o Cuesta, faz o cruzamento, olha o Inter chegando! Cuesta tenta passar, consegue fazer o cruzamento, muito forte, mas sobrou para o Estevam, bateu para o gol, olha o gol, 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 gol! Gol! Do Inter! Matheus Cadorini! Isaac, bola com o Daniel, bela virada, olha o passe perigoso, chega o goleiro outro e não sobrou para o Atlético, gol, 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 gol! Gol! Do Atlético! Jean Carlos! Michel autoriza, vai para a cobrança ele, Romário, bateu direto para o gol, bela defesa do goleiro, Antony! Ele tenta passar por um, conseguiu deixar lá do outro lado, olha o chute para o gol! Antony! Deixou a bola com o Bernardo, cruzamento na grande área, subiu o Matheus! Gol, 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 gol! 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 do Inter! Matheus Cadorini! Aí a virada do Internacional, né? Dois gols do Matheus Cadorini, é uma das promessas desse Internacional, já foi chamado pelo Diego Aguirre para implementar alguns treinamentos, para ser relacionado em algumas oportunidades no time principal, marcou os dois gols, mais uma derrota do Dragão no Brasileiro Sub-20. A gente já tem até a cartela do próximo jogo, próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, vai acontecer no próximo domingo, lá no Cefat, no Rio de Janeiro, três horas da tarde, dia 25, no domingo, então, o Atlético Goianiense vai visitar o Botafogo. Esse é o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Goiano Sub-20, que o Dragão vem dividindo suas atenções, né? Meio de semana joga Campeonato Goiano, final de semana joga Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Goiano, nessa quarta-feira, vai receber a parecidência, três e meia da tarde, partida que acontece no CT do Dragão. Então, o Atlético Goianiense dividindo suas atenções mais uma vez no Sub-20, vai tentando se recuperar, né? Porque no Goianão também perdeu o Clássico recentemente para o Vila Nova, quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas na competição. Vamos falar agora da parecidência? A parecidência, então, já conheceu o seu adversário das oitavas de final e conheceu também as datas dos seus jogos. A parecidência, olha só, o jogo de ida já nesse domingo, né, Beatriz? Nesse domingo, partida que vai acontecer fora de casa, o jogo de ida é Mando de Campo do Oceanoorte, lá no Paraná, domingo, quatro horas da tarde. O jogo de volta, dia 2 de outubro, quatro horas da tarde, partida que acontece no estádio Aníbal Batista de Toledo. Então, a parecidência, com essa semaninha, para se preparar, assim como teve da outra vez, vai ter essa semana para se preparar para o primeiro jogo. E aí eu perguntei para o Thiago Carvalho, falou, Thiago, qual que é a sua intenção? O que você quer fazer nessa semana que você vai ter livre pensando já nesse primeiro confronto? A parecidência, que tem alguns jogadores no departamento médico, a gente pode citar aqui o Caio Mascarenhas, lateral esquerdo, o Rodrigues, lateral esquerdo, o Lelo, atacante, o Adriel, lateral direito, também joga como volante. Então, algumas peças que a parecidência tem que estão no departamento médico, além de contar com o retorno do Wesley Matos, o zagueiro que volta após ter cumprido suspensão na decisão contra a Caldense. Então, vamos ouvir aqui o Thiago Carvalho, treinador da Aparecidência. Semana sempre é voltada para o adversário que a gente faz no jogo. Não muda nada, assim, nada normal. Então, trabalhar bastante com isso que a gente vem fazendo, poder dar algum tipo de vantagem para os atletas dentro do campo. Espero que seja mais uma semana bem produtiva. espero muito a volta de alguns jogadores. Preciso dessa reta final, tá? O mais gente possível, né? A disposição, para mim, é bem importante. Tivemos algumas perdas aí, grande, no decorrer do campeonato, que a gente espera que possa estar retornando agora, ficando à disposição para a gente poder decidir qual é a melhor, né? Escalação, enfim, melhor jogador poder levar para esses próximos jogos. aí o Thiago Carvalho, né? Vai ter essa semana aí, para ele não mudou muita coisa, né? Vai entender o que é uma semana para se trabalhar normalmente. Espera, é claro, voltar a contar com esses jogadores. O Lelo, que já marcou alguns gols importantes. O Adriel, que é a alternativa do Rafael Cruz. Se o Rafael Cruz não poder jogar sem o Adriel também, você já não tem opção pelo lado direito. No último jogo foi o Marinho, que foi improvisado no setor, que é atacante de origem. Então, sem o Caio Mascarenhas e sem o Rodrigues, quem jogou pela lateral esquerda deu assistência para os dois primeiros gols, fez um ótimo jogo contra a Caldense, mas também já era a terceira opção. Então, é claro, o Thiago Carvalho espera contar com esses atletas porque precisa realmente encorpar. É decisão, é o jogo de ida das oitavas de final. Não se decide nada neste domingo, mas também, se você for lá e tomar uma sacolada, fica difícil reverter no jogo de volta, mesmo você decidindo em casa. E a gente tem os confrontos das oitavas de final. a gente tinha os confrontos já mapeados até as oitavas. A partir das quartas vai ser de campanha, que daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco sobre as campanhas das equipes da Série D até o momento. Mas então, a gente tem esses confrontos aqui das oitavas. Tem algum que te chama mais atenção, Beatriz? A Paracidense, Cianorte e 4 de Julho e ABC. O 4 de Julho te chamou a atenção? Chamou. Na Copa do Brasil, né? É, exatamente. Te chamou a atenção de todo mundo. 4 de Julho chamou a atenção de todo mundo. Eu gostaria de destacar esse confronto aqui entre Ferroviária e Esportivo. Ferroviária que tem a melhor campanha geral. No ano passado a gente viu algumas equipes com a melhor campanha que ao longo tinha a melhor campanha, caía, aí vinha o outro que tinha a melhor campanha, caía, aí tinha o outro, caía, acabando sendo eliminado antes. Vamos ver se o Ferroviária que teve sufoco para ganhar do Brasiliense, inclusive a Ferroviária ganhou do Brasiliense um lance muito polêmico que o Brasiliense fala que o pênalti marcado a favor do time paulista aconteceu fora da área. Tem um frame muito bom que mostra que na hora do contato o jogador está fora da área e aí o Brasiliense entrou com um pedido para anulação do jogo. Então dependendo do trâmite, esse jogo entre Ferroviária e Esportivo pode ser adiado porque aí a justiça precisa definir se vai ter de novo o jogo entre Ferroviária e Brasiliense ou não. se define que não aí tem jogo. Mas eles precisam definir isso logo porque senão o jogo deste final de semana o jogo de ida entre Esportivo e Ferroviária o Ferroviária decide em casa porque é a melhor campanha geral não deve acontecer. Então vamos depender da justiça aí mas estamos esses confrontos aqui das oitavas de final. E como eu estava falando sobre a campanha geral Beatriz a Aparecidense tem a quarta melhor campanha geral então dos 16 times a quarta equipe que mais somou pontos foi a Aparecidense a gente tem a tabela completa aqui para a gente poder mostrar olha só o que eu estava falando a Ferroviária em 16 jogos fez 37 pontos e a Aparecidense que está em quarto na geral fez 31 pontos então quanto mais pontos você somar nesses dois jogos então é muito importante caso você consiga duas vitórias nas oitavas de final porque aí dependendo de quem passar vai montar vai montar um ranking assim agora não dá para ser muito de comparativo mas serve como base para a gente olhar as quartas de final porque vai classificar oito você vai pegar os oito quem tem a melhor campanha entre os oito então esse que tem a melhor campanha entre os oito vai enfrentar quem tem a pior campanha entre os oito entre os oito aí o segundo contra o sétimo terceiro contra o sexto e assim adiante a gente vai conhecer então os confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D que aí sim vai contar com a presença do VAR e vai ser a grande decisão porque as quatro equipes que avançarem para a semifinal estarão na terceira divisão do Campeonato Brasileiro e antes da gente falar sobre a seleção feminina V3 hoje a gente tem Copa Libertadores o primeiro jogo da semifinal amanhã a gente vai ter outra semifinal Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam hoje nove e meia da noite mando de campo de ida do Palmeiras partilha o que acontece então em São Paulo você tem um favorito para o jogo de hoje? Atlético Mineiro você acha que vai dar galo mesmo fora de casa? mesmo fora de casa galo vai atropelar o Palmeiras? o Palmeiras sempre que precisa ser decisivo dentro de casa não consegue se a gente for lembrar aquele jogo contra o River Plate exatamente aquele jogo contra o River Plate ano passado por pouco que o Palmeiras não foi eliminado se não fosse os dois gols dois gols anulados do River aquele 2x0 ali por muito pouco o Palmeiras não acabou sendo eliminado mesmo jogando dentro de casa então primeiro jogo de ida da semifinal da Libertadores Palmeiras e Atlético Mineiro acontece hoje nove e meia da noite e agora sim vamos falar da seleção brasileira feminina que fez seu segundo amistoso contra a Argentina depois de já ter vencido o primeiro duelo por 3x1 fez um novo amistoso contra as hermanas o clássico sul-americano e a seleção brasileira comandada pela sueca a Pia Sandhá venceu mais uma vez venceu por 4x1 vamos dar uma olhadinha nos gols que a Beatriz tem as minhas informações do jogo pra gente né Beatriz vamos lá aos 19 minutos Felipe Akerolin na falha da goleira que tentou fazer o desvio no meio no meio do caminho finaliza sem nenhum obstáculo e marca o primeiro gol do Brasil a gente já vai vendo o segundo gol agora a cobrança de falta olha só e o segundo gol veio em uma excelente cobrança de falta da Marta a Marta a rainha mesmo que não deu chances pra defesa adversária e ampliou o placar cobrança milimétrica da Marta bateu lá no cantinho agora vamos ao terceiro gol a Nicole domina pela esquerda e a Yasmin recebe a bola e durante o cruzamento num desvio de cabeça a Debinha finaliza e marca o terceiro e o quarto gol da Argentina uma falha da goleira que não conseguiu dominar e aí não teve jeito a La Roquette não perdeu tempo roubou a bola e descontou pra Argentina e aí o quarto gol da sessão brasileira o último gol o último gol que foi logo no minuto seguinte do gol da Argentina que a Yasmin conseguiu furar a zaga balançou as redes marcando o quinto gol o quarto gol exatamente a Yasmin uma das novidades na sessão brasileira que preparou algumas novidades algumas jovens jogadoras a Pia foi mesclando algumas jovens com algumas mais experientes como a Marta por exemplo liderando essa nova geração da seleção brasileira a Pia então aproveitou fez algumas mudanças colocou algumas jovens colocou pra testar venceu o primeiro jogo por 3x1 esse segundo jogo aconteceu em João Pessoa na Paraíba a seleção brasileira então venceu por 4x1 e aí foi o fim dessa data FIFA dois amistosos duas vitórias da seleção brasileira um aproveitamento bem legal pra observar essa meninada nova que vem por aí sim, sim exatamente quem sabe uma renovação a gente dependeu muitos anos de algumas jogadoras específicas a seleção brasileira tentando uma reformulação com a Pia Sander então e falando em seleção brasileira na sexta-feira tem convocação do Tite para a próxima data FIFA a gente vai ter três confrontos das eliminatórias da América do Sul o primeiro jogo vai ser contra a Venezuela desses três jogos dois são fora de casa então o Tite vai anunciar a sua lista na sexta-feira a gente vai trazer tudo aqui no programa aqui no Hoje News Esportes inclusive o Hoje News Esportes vai ficando por aqui né Beatriz infelizmente vamos despedir a gente volta amanhã tem muitos goianos em campo tem Vila Nova e Goiás pra você os dois ganham pra mim os dois vão ganhar vamos ter um resultado positivo vamos ver se a gente volta amanhã com informações boas notícias boas tanto para o Goiás tanto quanto para o Vila Nova então é claro não se esqueça se inscreva no canal clica no like clica no sininho que a gente volta amanhã com mais uma edição do Hoje News Esportes até mais até mais Tchau 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 Tchau